Olá amigos do Notícias Agrícolas, começando mais um grande evento aqui para vocês ao vivo. Agora aqui a nossa terceira edição da tecnologia IOP. Já tivemos aqui duas edições, a primeira foi no dia 18 do 6, onde nós tivemos o lançamento da tecnologia IOP. Depois, no dia 6 do 8, onde nós falamos do controle da ferrugem na soja em baixo volume. E dessa vez, vamos falar sobre a tecnologia de aplicação em baixo volume. Comigo aqui no estúdio, o Jefferson Sante, que é gerente de vendas, que vai aqui nos ajudar a trazer essas informações. Direto lá de Kansas City, Alan McCracken, que vai dar essa aula para nós aí, explicar todas as informações, trazer todas as informações sobre as aplicações em baixo volume. E direto lá do Mato Dentro, do Sítio Primavera, o João Batista Olive. Tudo bem, João? Muito bom, Daniel. Muito bom dia a todos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, professor Alan. Bom dia. Muito bem. Jefferson Sante, hoje mais um dia importante para o IOP. Muito, muito importante, doutor João. Excelente com a presença aí do nosso amigo Alan McCracken, com seus ensinamentos, né? Sempre trazendo muita informação e informação de qualidade para nós da Empasa, da tecnologia IOP, uma satisfação muito grande realmente a gente poder estar promovendo esse tipo de evento junto aqui com o Canal Notícias Agrícolas. Pois é. Nós aí, Daniel, como do Notícias Agrícolas, a gente fica muito feliz, porque são dois os motivos da felicidade, né? Que é, um, por nós estarmos levando inovação para a agricultura brasileira. Isso é indiscutível, né? Isso é muito importante e para a gente nos deixa muito de orgulho. E a segunda satisfação, hein, Daniel, é que nós estamos com uma grande audiência, cada vez maior no Notícias Agrícolas. Isso faz com que a gente se complete, né? Porque a nossa missão, Daniel, era sempre levar a melhor informação ao produtor e nós estamos conseguindo isso. A gente agradece, viu, Jefferson, o grande apoio que a IOP, a Empasa, acreditou no Notícias Agrícolas, que foi o veículo de lançamento dessa inovação. Dito isso, Daniel, saiba que nós temos muita, mas muita gente ligada, esperando as aulas, né, beber na fonte com o professor Alan. Então, acho que, se me permite, Daniel e Jefferson, eu acho que nós temos que, imediatamente, para satisfazer a necessidade, né? Antes de você chamar o Alan, eu só tenho uma informação aqui, como é que o produtor, quem tiver com dúvidas, o produtor que tiver dúvidas, que quer participar, quer mandar a sua pergunta, nós temos dois caminhos. Um, no nosso ao vivo, você tem ali, faça a sua pergunta, então você manda direto a informação aqui para o site, mas tem um canal de WhatsApp que você fala direto com o Jefferson, direto com a Empasa e já manda as suas perguntas aqui para nós e para a nossa equipe aqui também, que é o mais 595-985-902-107. Também está aqui embaixo no nosso ao vivo aqui também tem essas informações. Então, esses dois caminhos aqui para você conversar conosco aqui, já ir mandando as suas dúvidas aqui para o Alan, que vai trazer, vai dar uma grande aula sobre a tecnologia de aplicação em baixo volume. Ok, só para complementar, Daniel. Então, está aqui realmente escrito na legenda, que é o telefone do WhatsApp de perguntas. Então, é o sinalzinho de mais, né? 595, né, Jefferson? É isso aí. 985-902-107. Perfeito. Está fácil, é só copiar ali e mandar as suas perguntas. Exatamente. Eu só queria, antes de mandar uma pergunta para o professor Alan, saber do Jefferson se está tudo bem com a tecnologia EOP, como é que está a tecnologia nesse instante, Jefferson? Como é que ela está se dando? Como é que ela está sendo aceita e como está sendo aplicada na agricultura, nesta safra exatamente que as chuvas começaram agora? Então, João, estamos realmente muito contentes com o desenvolvimento da tecnologia EOP no mercado brasileiro. Nós estruturamos uma equipe hoje de representantes comerciais em todo o Brasil. Nós estamos com uma equipe de 15 profissionais espalhados em todas as regiões produtoras do nosso país. Estamos conseguindo acessar outros cultivos. A gente inicia, é claro, muitas vezes pelos grandes cultivos, soja, milho. E hoje a gente já está com trabalho em banana, trabalho em citros, trabalho em hortifruti, em flores. Ou seja, já ampliou muito o mercado. Estamos acessando de forma geral a todo o país com essa equipe de distribuidores. E os resultados, eles estão falando por eles mesmos. Então, o produto é um produto que está se vendendo pelo resultado que o produtor está percebendo no campo após o seu uso. Então, isso é muito gratificante para nós quando realmente um produto entrega resultado. A gente sempre fala aí que essa avaliação deve ser feita porque produto caro é produto que não funciona. Então, eu acho que quando você entrega um resultado, o produtor volta a usar. Então, a recompra está muito grande. E nós, além de levar um produto inovador para benefício da tecnologia de aplicação, nós também estamos levando informação para auxiliar a operação dos nossos produtores. Mudar a questão da tecnologia de aplicação, otimizar mais os equipamentos. E isso é um diferencial também. Porque levando a informação, o produtor podendo aplicar de melhor forma, que é o que o Alan vai poder brindar hoje aí no nosso evento, eu acho que é o segredo aí da tecnologia IOP e do trabalho que a gente está fazendo. Muito bem. O Jair, só só complementando, porque nos dias que passaram, nós fizemos várias entrevistas sobre essa tecnologia. A gente tem que deixar muito claro para os produtores que a tecnologia IOP é aplicada em grandes e pequenas propriedades. Não tem tamanho, é a aplicação mesmo que se dá. E também não tem diferenças de culturas. Nós estamos focando sempre na maior cultura que é a soja, os grãos, enfim. Mas, como disse o Alan, como disse o Jefferson, ela é aplicada em frutas, enfim, em flores, enfim. Onde se precisar fazer a aplicação, a tecnologia IOP está presente. Dito isso, Jefferson, está correto, não é, Jefferson? É isso mesmo, não é? 100%, João. Muito bem.